A Plimitude é loja de fábrica e por ser loja de fábrica pode fazer um preço justo pra você e uma condição muito especial. O que eles estão fazendo? Tudo em 3x sem juros. É o preço à vista em 3x sem juros. E o que você vai encontrar aqui? Muita coisa legal. Quer dizer, cada sofá, cada sala de estar, cada sala de jantar. Olha que cristaleira maravilhosa. Dá só uma olhadinha, só pra você ver. Agora, o que está fazendo um enorme sucesso aqui no chatur é esse conjunto aqui, em Camurça Italiana. Vai vendo, vai namorando aí pra você ter ele na sua casa. Esse aí é o Munique, 3 e 2 lugares. Camurça Italiana, mais de 20 cores pra você. Sabe quanto que você vai pagar? Em 3x de 260. 3x de 260 reais sem juros. É o preço à vista em 3x sem juros aqui na Plimitude. Tudo, tudo que você vai encontrar aqui em 3x sem juros. Tá entendendo? Hein, mamãe? Hein, papai? Então tem que vir pra cá. Mostra aqui esse design italiano. Esse é o Aquarius, um design italiano. 3 e 2 lugares pra você também. Esse é exclusivo aqui da Plimitude, tá? Quanto? 3x de 427. 3x de 427 reais sem juros. Agora vem pra cá, olha só. Padronagem. Quantidade de cores que tem Camurça Italiana também nos outros tecidos, tá? Também um enorme sucesso é esse conjunto aqui. Esse conjunto é um plume em couro. São várias cores pra você. 3 modelos. Esse aqui saindo em 3x de 560 reais. 3x de 560 reais pra você ter esse conjunto na sua casa. Não é caro. É o preço justo, tá? De segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo da 1h da tarde às 7h da noite. Lá Center, terceiro piso. Lá Center, terceiro piso. Tem que vir pra cá. Plimitude, tá? Ao lado do Center Norte. O telefone é 69710726. 69710726. Plimitude, nossa televisão.